Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte né galera, é, acabamos de jogar aqui uma partida né Tava gravando mas não deu pra continuar porque tava travando muito Tava travando muito, eu não sei o que tava acontecendo Acho que o HD do notebook tá muito cheio né, que tinha muito vídeo gravado aqui Agora que eu apaguei, dá uma melhorada aqui, ainda mais com delay né Mas tá bom, é, estamos aqui no jogo contra o Manchester City Né, e infelizmente não vou poder jogar de novo Porque essa onda dessa setinha ruim, volta a me atormentar cara Então, é, pelo visto eu não vou jogar contra o Manchester City nessa Champions League E vai complicar as coisas né cara, porque só temos dois jogos só Eu não sei se a gente vai ganhar agora E isso, dependendo do resultado, pode complicar a gente Né, pra continuar na fase de grupo Mas vamo lá cara, mesmo assim ó Eu não fiz igual na partida anterior Mas eu ainda fui o melhor jogador né, fazer o que Então vamo lá então cara É, ver como é que foi o resultado aqui Tomara que a gente tenha ganhado Pelo menos empatado né Creio que não, mas Vamo ver Eita rapaz, ganhamos ainda Oxe, aí sim Agora sim, tô descansado cara Sem loucura nenhuma É, rapaz, aí sim, agora eu senti confiança no time Vamos jogar agora contra o Heerven, depois contra os ventos É, tem o Go Red Eagles ainda pela Liga né E mais da Champions League ali Contra o crowdbatch pra gente finalizar essa rodada aí Saber se ela tá classificada pra Champions League É, pra resultado final da Champions League ou não, ok? Bom, com o empate ali Ficamos ali, cinco pontos do Ajax na tabela Cara, isso é mal Demais Porque eu queria muito conquistar essa liga, velho E... Tá difícil, mano, tá difícil Tem que torcer pra uma derrota imensa do Ajax agora, cara Vocês não tão ligados Tem que torcer pra uma má fase do Ajax Porque senão eu não vou perder Então vamos lá, então Partiu, velho Tá, pega esse maluco, velho Pelo menos deus Olha isso, quatrocentos de uma gol Ah, goleiro Pode empatar de novo não, mano Tá lá Ah, que mentira, pega alguém Ah, que mentira Que isso eu não canto, mano Pô, carinha Pô, deu mole agora, cara Era pra chutar no canto, velho Não começa a onda, gente De empate Vai Vai Não, que mentira Esse goleiro, velho Ah, para Vai, Tô Ivone Ah, esse goleiro tá Chitadão, velho Ah, que... Valeu Ah, carinha Filho da mãe, velho Ah, mano Pô, fala sério, cara Vai Vai É Ô Valeu, mano Pô, no finalzinho, velho Cruz credo Finalmente, esse goleiro chitado aí, velho Caraca, hein Ah, osso Tão malabra, mano, de cabeça, pelo menos Ai, finalmente, hein Oh, isso aí, velho Termina essa palhaçada logo aí As noventa minutos, galera Caraca Ai, só assim no desespero também Mas tá bom, velho Ah, já que se ganhou, não tá adiantando de nada, mano Tá adiantando de nada Mas já que se nascer, tá separado, velho Beleza, evoluir ataque Resistência, noventa e um agora Ah E salto, né Oitenta e nove Isso é bom, velho Melhor pra cabecear aí Cabeceito, vocês viram que não é tanto ali Mais pra salto mesmo, né Vou tomar cabeceito Mais forte pra cabeceito Mas tem mais gente que diz, ó Eu bati com mal Ah Droga, mano Você não faz isso, mano Não começa essa onda de Condição física ruim No próximo jogo tem Juventus Vamos lá, então, velho Jogo agora contra o Heerven Cossetinha azul, mano Ai, fadiga já tá começando a aumentar, velho Poxa Não adianta a resistência, então, né Vai, vai Ah, gente Alocaja de novo, cara Vai, vai, vai Ah, você bateu de primeira, velho Ah, agora toca, né Nossa Deu mole, cara Deu mole Pô, não quer jogar pra mim, mano Pega pro mesmo Cruzei pro mesmo cara Três vezes Eu vou sair sem fazer nada Eu tô até vendo já Nem cortei na bola Pega Ah, que mentira Ah, que mentira Ele levantou mais rápido que eu Como, velho Pô Olha só que calma Ah Gente, fala sério Fala se isso aqui é possível, mano Que isso, rapaz Ah Meu Deus, hein Muito calzeiro, velho A máquina tem que parar de mentir um pouco Droga, velho Nossa, esse hiri bem é chato Marquinhos Improvável que eu saia agora, cara Ah, não sei Não Não Zagueiro, o que tu fez? Caraca Nossa, fez merda, hein Entendi não, mano Que isso, velho Sai naquela faltinha ali Sofreu lesão Agora eu saio, mano Nossa, vamos sair, mano Tinha que me tirar, velho Tinha que descansar pro próximo jogo Ah, fazer o que, né, velho Mais um empate, velho Que bosta Ah, agora a gente não consegue mais o título não Certeza Só já que não perdeu agora Pelo menos empatou Ah, mano A Jax só ganha, cara Pô, pelo amor de Deus Ah, se a Jax mente muito, velho Impossível um time só ganhar, velho Impossível, mano Pô, tudo da hora Não tô, cara E só perderam pra gente, só, mano Nem empataram, tá ligado Contra o outro time Pelo menos É muito calzeiro essa Jax, velho Ai, ai, droga, velho Champions League agora, velho Vamos lá, contra Juventus, pelo menos Champions League a gente tem que conseguir, velho Ah, ah, gente, porra Vai começar uma fase, cara É sério isso? Pô, cara, tô vendo que eu não consigo jogar já, mano Tô vendo já, isso Não, isso, velho Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá, velho O goleiro não tomar gol Não tomando gol, tá bom Não Nossa, o cara não cabeceou, mano Ah, não tinha altura também Ó, o Lorente aí Boa, isso aí, goleiro Isso maluco, velho Olha só, boa, goleiro Beleza, eu vou entrar agora Entrando no primeiro tempo, mas Ah, setinha azul, cara É complicado, hein Eu tô jogando como centroavante, velho Olha isso Entendendo Ah, na bola, juiz Pelo amor de Deus, cara Não começa, velho Olha isso, cara Então por que, cara? Puta, porra Uma coisa pega a outra, tá vendo, cara? Não pode empatar nem perder Que o time começa a ficar bobo, cara Isso aqui dá raiva Olha lá, juiz Caraca, foi nada, mano Olha lá, velho Ah, não acredito, mano Porra, não pode dar falta pra eles ali, não, cara Meu Deus do céu, velho Ah, o que isso foi acontecer comigo, mano? Porra, tá perfeito, cara Pouco, eu só fiz com a filha da mãe Caraca, hein Olha só, cara Nem porra Eu voltei porque eu achei que ele ia continuar Rombado Mentira, mentira, mentira Para, ó Fazer aquele sinal de Simeone lá, ó Tá roubado Tá roubado, mano Pô, na trave Finalzinho do jogo Sai, vacilo Droga, mano Que bosta, velho Bosta, bosta mesmo Ah, meu Deus Cara, isso persiste, cara Isso que dá mais raiva, cara A má condição física Persiste, mano Caraca, velho Pô, mano Na moral, velho Não comece a desanimar, mano Não comece Ah, vamos lá então A partida contra o Corrente Eagles Aí, velho Ah, mano Caraca Pô, só, cara Isso que mais ferra Isso que mais me ferra É isso, cara Mais ferra o time Na verdade, né, cara Pode ser direito Continuando se ganhando Tudo bem, cara Mas não Sem campo As coisas começam a ficar complicado, velho É por isso É só por isso que eu fico bolado Só por isso Ah, é muito ruim, velho Codro caramba Ah, Mataz Sou mais tu, mano Eu então Ah O cabrinho Descansou com o pé esquerdo, velho Só isso, mano Só fala com as coisas complicadas, velho Só dá Só complica as coisas, mano Vai lá, mano Pro gol Caraca Em cima do goleiro O Samuel Até burro, mano Poxa, no canto, cara Ah, desculpa Eu vou ficar irritado aí, galera Na moral Mas se não fosse Por causa desse delay Não estaria assim, cara Porque uma coisa leva a outra, entendeu Aí vem o delay Aí começa uma fase Aí você tinha, pô Azul ali, cara Não dá não, cara Pô, é muito Muita coisa, velho Uma coisa vai seguir na outra, velho Por isso que vai me deixando mais nervoso Se fosse por causa do jogo Eu não ficaria tão nervoso assim, não, mano Mas tudo começou por causa do delay, velho Desculpa aí, cara Na moral mesmo Muito difícil, cara Muito chato, velho Pedi pelo menos chutar no outro canto Matavis Que ele já podia espalhar Ah, espalhar pra mim Ali, espalhar pra mim Pô, certeza que era gol, mano Ah Droga, mano Bacalho Ah, me tira aí, velho Na moral Me tira aí, velho Não tira eu, velho Não aguento mais jogar Ah, mano Já era Acabou, já era liga Já era, já era Já era liga, velho Já era Incapaz de eu não jogar agora Contra o Filho da mãe lá É, agora, é agora Agora eles têm coragem de me colocar, né Beleza E agora que vem a condição física Beleza Agora eu vou te contar toda a minha raiva, mano Vou te contar toda a minha raiva Nesse time aqui, velho Pra gente se classificar logo também Pra ativar meus leagues de uma vez, né Mano, que Pô, vai dar não, velho Deixa eu ver aqui Pô, isso não é que tá Beleza, estamos em segundo ali Mas se a gente perder agora Ou empatar, né Tem chance do Juventus ganhar do Manchester City E não se classificar, né Mano, mas na moral Se a gente perder agora Eu já desisti dessa temporada já, velho Ó, já que já tá novo Por nossa frente E a única coisa que não resta Vai ser a Copa, né Mas Vamos ver aí Que é do que vai dar É agora ou nunca, velho É o jogo que vai decidir a temporada, mano Nos futuros, né E se a gente perder esse jogo E o Juventus ganhar, cara Já era Já era pra nós Eu sou o Pedro Sousa E dou-vos as boas-vindas A mais uma emocionante partida de futebol Comigo, para amadizar o jogo Tenho nem mais nem menos Que o grande especialista Luís Freitas Ovo Olá Pedro Não interessa estar aqui contigo hoje Estamos esperando um jogo Tentido para ser emocionante Vai ser um jogo terrível para eles Apenas a vitória Dá passagem às eliminatórias Começa o jogo E apoia a coisa que não falta Às duas equipas Há uma enorme expectativa Ah, vamos lá, velho Renard Capitão deles aí O nosso aí Titão, ah Queria sempre saber o nome do seguleiro Mas nunca vi Agora fiquei sabendo O seguleiro é bom pra caraca Vamos lá então, velho A partida que vai decidir a temporada Porque A mais fácil Encerca, né De algum modo Eu pescado com meio campo Agora que eu vi Essa bosta Vamos lá Recupera a poste de bola Ah, mano Poxa, ele fica me cercando Como, velho Já sabe pra onde eu vou Cara, é muito estranho Vai, Calstrom Não enrola Chuta pro gol, cara Chuta Tem que chutar, filho Não tem espaço não, cara Arranja o teu Mano, fica enrolando não Ah Que isso, mano Começa a roubar não Começa a roubar não, computador Fala aí, ô Vacilo Mano, é logo, gente Ah, fica enrolando aí com a bola Faz nada, ó Faz nada Faz nada Vai perder já, ó Pô Isso é otário, mano Ah, não, não A gente tem uma golpa Esse time aí, na moral, velho Desisto, PSV Olha só, juiz Pô, maria esse cara aí logo Tá chatão já Ah, filho da mãe Tá otário também Não faz nada Mano, eu não quero jogar mais Não quero jogar mais Não quero jogar mais, velho Olha isso Olha isso Lançaram muito longe Mas só conseguiu um empate Estão fora da corrida do título Estiveram muito perto Mas o sonho de se tornarem campeões Será que esperar mais uma temporada Que houve o senhor Obrigado.